Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo Eu sou o mágico Rafael, eu tenho aqui na minha mão 3 cartas, nada mais, nada menos do que apenas 3 cartas Eu tenho um rei, eu tenho uma dama e tenho um as A brincadeira aqui é o as misterioso, vamos ver se vocês conseguem me acompanhar Eu viro, conto 1, 2, 3 Onde é que está o as? Em cima, no meio ou embaixo Se você falou que o as está em cima, você errou Se você falou que o as está embaixo, você acertou e está realmente prestando atenção Vou fazer um pouquinho mais rápido, para você que acertou que o as estava embaixo Vou fazer só um pouquinho mais rápido, vamos ver agora se você consegue me acompanhar Está vendo? Tem 3 as, eu viro e o as está em cima, correto? Então eu pego o as, põe o as na mesa, o as foi para a mesa Nada mais, nada menos, o as está na mesa, não vou mexer nele mais Então na minha mão, certamente eu tenho uma dama e um rei, correto? Vocês erraram de novo Eu tenho dois reis E na mesa, onde vocês acharam que era o as É o outro rei Na verdade, são três reis Mágica E na verdade, é o outro rei Mágica 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 ��